H. Alves 93, doutor, quem tem osso do fêmur muito fino, ainda assim consegue colocar a prótese ou posteriormente tem o risco de rachar o osso? Pessoal, quem tem o osso muito fino devido a um problema da infância, displasia de quadril pode ter osso muito fino, sequela de poliomielite, sequela de infecção e uma série de outros problemas pode causar teu osso muito fino. Tem risco de fraturar a perna durante a cirurgia, tem esse risco. Para minimizar esse risco é importante fazer um bom planejamento. O que seria esse tal de planejamento? É a gente fazer medidas do osso e escolher qual é o implante adequado para aquele osso. Há um tempo atrás, realizei uma cirurgia em São Paulo, de uma moça com osso mais fino e ela estava muito preocupada e eu também. E por isso a gente foi para a sala da cirurgia com três implantes diferentes. Eu tinha três implantes para escolher, três implantes. O meu planejamento tinha dado que ia ser o implante da escolha número A, mas eu tinha outros dois se eu precisasse. E o planejamento deu certinho, escolhi e usei o implante A, digamos assim, o que eu tinha selecionado. Os outros não foram necessários, mas eu tinha disponível caso fosse necessário. Não dá para ir para a cirurgia sem saber se vai caber a prótese no osso e na hora ela não entra e tenta marretar a força e quebrar o osso do paciente. Mas existe o risco, tem que planejar, tem que medir com raio-x, medir com tomografia e ter mais de um implante se for necessário.